Música Abraço eu, só passa a terça de mulher doer, folha de beira, o raio do pé, brinca com o raio e a mãe brinca com a mulher Eu quero ir se mudar pro meu amor, a cachaça me pegou e a barra do meu lugar Eu quero ir se mudar pro meu amor, a cachaça me pegou e a barra do meu lugar Mas se conseguir a minha companhia, que vou bom, piauí, cheio e chão Vamos se parar, vamos lá 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 Eu quero ir se mudar pro meu amor, a cachaça me pegou e a barra do meu lugar E aí galera É o sucesso, mas eu me vou Olha só, bota da rio Bota da rio É o sucesso É o sucesso, mas eu me vou Eu já disse, muda pro meu amor, a cachaça me pegou e a barra vai me arrumar Eu já disse, muda pro meu amor, a cachaça me pegou e a barra vai me arrumar Mas se você quiser me acompanhar, em todo o seu raivo dos carros show Vamos embora, vamos embora VIMAS! É Um Onda BeBe Caí É um suceder só romlar Ele deu volume 3, legal!